Salve salve rapaziada, mais uma vez um vídeo no canal rapaziada O vídeo hoje vai ser fazendo um forro pra gaiola, tá rapaziada? Fazer um forro pra gaiola do Papacapim, tá? Aqui ele, ó, vou mostrar ele aqui pra vocês, ó Aqui ele, Papacapim, tá? Aqui nós pegamos ele, naquele mato que nós passeamos com o Golinha Vídeo passado, que nós tava fogueando ele Mas olha, ele tava com esse pano aqui, ó Vou tirar esse pano aqui, tá? E eu vou pegar ali a placa, que eu vou fazer o forro dele, ó É uma gaiola boa, tá rapaziada? Essa gaiola, ó Portinha dela, ó Boa, boazinha, ó Uma gaiola bem levezinha Ó, cor dela, ó Tá? Então é uma gaiola bem bonitão Pegar ali o forro, vou ver Se eu consigo fazer um passo a passo pra vocês É... Fazer um forro pra gaiola, tá rapaziada? Pegar ali a placa e já volto Então aqui com a placa Outra coisa bem que eu vou fazer, rapaziada É que... Por forro entrar e sair liso É... Você vai ter que deixar aqui, ó Tem que deixar um pouquinho... Mostra bem o que é que se mostra Como é que é? Aqui, ó Só tem que deixar um pouquinho Vaguinha assim pro lado, tá rapaziada? Não muito, tá? Igual aqui também, tá? Pra entrar belezinha Eu vou fazer aqui a marcação Pronto Fiz a marcação Tá? Fiz a marcação Já já eu dou a medida pra vocês Aí agora, rapaziada Eu vou botar a gaiola em cima, tá? Vou botar a gaiola em cima Que eu tivesse já o forro, já, tá? Tá feita a marcação Agora Eu vou pegar Daqui pra cá Mas bem que assim, rapaziada Eu vou fazer como se fosse Uma frepinha assim, ó Tá? Não, não Você vai passar aqui direto, tá? Você vai passar aqui, viu? Ó Pronto Já fiz a marcação Não vai dar pra vocês Estarem vendo Bem direitinho Eu tô conseguindo ver Tá aqui, achei Aí eu vou fazer a recortagem aqui Pronto, rapaziada Fiz o corte, ó Cortei Esquentei a faca Eu fui cortando Eu não gravei, rapaz Porque foi um processo Muito demorado, tá? Mas tá aqui, rapaziada Pelo jeito que eu disse pra vocês Que é pra marcar Olha, ó Belezinha, tá, rapaziada? Se agora não tem forro Não tinha, na verdade E não tem coxa Agora E eu vou fazer o coxa Do mesmo jeito, rapaz Só que eu não vou gravar Mas se vocês quiserem Que eu grave Eu ensino fazendo um É... Passo a passo Bem direitinho, tá, rapaziada? E é isso aí, rapaziada Se inscreve Deixa o like Compartilha E é isso aí, ó Pra ficar pra me mascarar Falou E é isso aí